Oi, minhas lindas! Tudo bem com vocês, amores? O vídeo de hoje é um tour pela Renner, mostrando o saldo. Vou mostrar tudo que está em liquidação aqui pra vocês, o que está valendo a pena, tá bom? Então não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui pra não perder nenhum vídeo novo. Já tem tour pela C&A, pelo saldo da Zara, tá? Eu filmei várias coisas lá, então maratonem aí os vídeos. Não esquece de se inscrever pra não perder nenhum vídeo novo, deixar o seu like e me seguir lá nas outras redes sociais também. Então vamos ao vídeo! Aqui tem uma arara com saldos de R$99,90 e eu tô vendo que tem bastante vestidinhos, gente. Olha só, que gracinha esse estilo chamise, né? Mas esse aqui é bem soltinho, com babadinho embaixo, no animal print, que está super em alta. Esse modelinho assim, com botinha, fica uma gracinha. Esse aqui eu acho que deve ser viscose, gente. Ó, 100% viscose, material bom. Tem ele também nesse outro... Tem ele também nessa outra estampa aqui, marrom com preto. Ah, esse aqui é estilo chamise, de botão, ó. Tem os botão, tá vendo? Que gracinha soltinha, não fica curta, tá? Essa aqui... E o material é diferente. Essa aqui também é 100% viscose. Olha só. Tem essa outra estampa aqui. Ai, gente, que gracinha, de coração. Olha a coisa mais linda, nesses tons terrosos. Essa aqui também é estilo chamise, de botão. Mas ele fica acinturado, tá vendo? Na cintura é um pouco mais justo. E embaixo é mais soltinho. Uma gracinha, manguinha, princesa. Lindo, lindo, lindo. Tem assim, ó. Tem preto, com off-white. Tem verde. Várias opções, gente. Tem nesse tecido mais acetinado, ó. Com brilho. De botão, estilo chamise. De manguinha longa. Olha que graça. Pretinho, com coração branco. Olha esse azul. Olha, esse aqui vem até com cinto, gente. Esse é todo solto. E vem com uma cordinha, né? Pra você acinturar. Vestido longo. Midi, né? Quase longo. 139. Marfino, de viscose. Olha o detalhe do tecido. Rosa pink. Todo rodado embaixo, com babado três marias. Tem os botões em cima. Manguinha. Lindo, gente. 139. Tem várias opções aqui de vestido longo. O 139. Olha esse de oncinha. Transpassado. Olha só, gente. Todo fluido. Que lindo. Que lindo. Olha esse vestido de PU, gente. Que coisa mais linda. Por 139. Manguinha princesa. Ele é todo de suede, né? Por dentro. Todo quentinho. golinha. Tem esses botões dourados em cima. Embaixo é mais soltinho. Que coisa linda, gente. Tô apaixonada. Tem o passante aqui nas laterais, mas ele não vem o cinto, tá? Nossa, tá perfeito. Ele não tá curto. Tá um comprimento assim, um pouco acima do joelho. Bem comportado. Bem modesto. E lindo, 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 lindo. Calça por 99. Olha essa pantalona. Estampada. Com elástico na cintura. No poliéster. Toda linda. Que estampa linda. Tem bolsas nas laterais. Maravilhosa. Tem assim também na malha, gente. Por 99, ó. Pretinha com essa lateral aqui. Branca. Pantalona. Olha essa calça jeans clochá. Por 99. Tem bolsinhos laterais. Essa amarração aqui em cima. Ela é mais larga na perna. Embaixo é mais cenoura. Olha atrás. 99. Pra estar bem bacana, né? Essa aqui, alfaiataria pantalona amarela. Tá muito lindo. O amarelo dele tá bem cheguei, hein? Bem bonita, gente. Olha. Tem bolsos nas laterais. 99. O valor tá muito bom pela qualidade. Alfaiataria bem boa. Bem social, sabe? Muito linda. Olha esse modelinho aqui no Animal Print. Tem um tecido mais acetinado. Na onça pantalona. Também. 99. Tem assim. 99. Essa aqui tem um material mais sintético, sabe? Tipo de parca. E ela é assim, ó. Mais solta na perna. Mais reta. Beige. Eu não gosto muito desse material pra mim, gente. Eu acho que não veste muito bem. Tipo material de guarda-chuva, sabe? Calça em PU, reta, linda. Olha os acabamentos. 139,90. Tem bolsinho? Não. Não tem bolsinho lateral. Muito bonita. Tem esse outro modelo aqui também. Com... Esse aqui parece um cinto, né? 139,90 também. Essa aqui é mais cenoura. O corte dela. Maravilhosa. Olha atrás, gente. Que linda. Tem shortinhos aqui, ó. Por 99. Afaiataria, bermudinha. Mini saia de tweed. Essa aqui, se fosse mais comprida, com certeza ia levar. 99. Olha os brilhos de lurex. Olha os botões. Que linda. Forradinha. Vários modelos aqui de bermudinha. E mini saia. Olha a pretinha, gente. Por 99. Olha esse short aqui. Com pedrinhas. Preta, afaiataria. 99. Tem bermudinha jeans, ó. Por 139. Já com o cinto. Tem muita opção de blusinha, gente. Por 59. Vários modelinhos. Olha essa aqui de estrada. Que gracinha. 59. De manguinha. Tem assim mais regata. Tá. 59 também. 59. Olha essa aqui. Moscoti. Com detalhe de pérola. Pretinha. 59. Essas aqui, gente. Com detalhe de bordado na manguinha e pedrinha. Que linda. 59. Pretinha. Tem rosa. Olha essa branca. Que fofa. 59. Olha o bordado. Que coisa linda. Tem toda de cerejinha assim também. Manguinha princesa. Toda rosa pink. Tem opções também por 39. Olha que linda. Essa aqui tem até um nozinho na lateral. Mais soltinha. Tem branquinha. 39. Gente. Bem bonita. Tem preta. Gargolinha alta. Olha essa estampa. Que linda. Calça jeans. Tem vários modelos por 159. Olha essa calça reta. E ela tem esse detalhe bem diferentão na lateral. Essa aqui é uma calça mais mon. Com esse cintinho jeans. 159. Olha que linda. Tem a calça branca. Essa aqui cheia de pedrinha. Cheia de brilho. 99 essa, gente. Bem baratinha. Uma calça reta. Essa aqui tá 139. Uma calça pantalona jeans. Calça preta skinny. 79. Gente, esse aqui precisa ter, né? Aí principalmente no inverno. Pra você colocar com botinha e tudo mais. Maravilhosa. Olha esse casaco, gente. De lambati. Da estilo blazer. Que lindo. 159. O preço tá bem bacana, né? Olha que lindo. Olha os detalhes dele. Tem outras cores. Esse aqui de P1. Mais curtinho. Tá 199. Olha os detalhes. Que lindo. Várias t-shirtzinhas. Ó... 39. Acho que tá aí umas até mais baratas, ó. 29. Colinha mais alta. De vestidas. 159. Calça jeans. 139. 139. Essa mom. Com essa faixa na cintura. Olha que linda, gente. Uma calça mom jeans. Olha atrás como ela fica. O preço tá bem bacana. Tem marrom também. Olha que linda. Essa calça reta. Marrom. 139. Tem esse outro tom de marrom aqui. Essa calça mais pantalona. Regatinhas por 29. Olha essa cinza. Mais croppedzinha. 29. Tem rosa dela também. 29. Olha que linda. Rosa pink. Tem listradinha. Essa vermelha com azul. Tá uma graça. 29 também. Tem essas camisetinhas assim, ó. De algodão. Tem preta. Branca. Ah, tá 49 essa aqui. Pretinha. Essa branca. Tem essa encaneladinha também. Essa aqui tá. 39. Marronzinha. Olha a manguinha princesa. Tem branca. Tem preta. 29 esse croppedzinho canelado. Essa aqui de gola alta. E manga longa. Tá. 39,90. É aquele material mais geladinho. Não amassa. Tem calça skinny aqui, ó. Por 79. Uma lavagem de jeans escura. Muito bonita. Tem calça jeans mon por 119. Essa aqui tem detalhe de destroyed. Tem assim também. Olha essa aqui, gente. 119. Um jeans mais clássico. Tem várias opções. Tricôzinho de manga longa. 99. Canelado bem grosso. Muito bom. Tem pretinha. Tem laranja. Olha esse aqui, gente. Todo peludo. 99. Esse tricô. Bem largão. Bem over. Bem grosso. Quente por 99. Tem verdinho assim também. E esse aqui, gente, estilo Chanel. Tá uma gracinha. Olha os botõezinhos. Mas é mais linda. Branco com preto. O suéter de botão. Tá 139. Tem ele também preto com os detalhes branco. Olha, só tem tamanho grande aqui que eu tô olhando. Mas ele é muito lindo. Peludinho. Material muito, muito gostoso. Esse aqui lilás básico tá 99. Todo de botão. Olha essa aqui, todo fechadinho. A manga é outro material. Diferente. 119. Golinha alta. Tem preta dela também. Tricôzinho listrado. Tá 99. Esse modelinho aqui. Com detalhe no punho. Branquinho. Com listrinha preta. Tem assim, ó. O marrom. 99. Tem azul. Com listra branca. 99. Tem pretinho. Todo preto. Golinha alta. Tudo 99. 139. Tem esses cardigan aqui. Alongado. Esse A3. Bem quentinho. Olha esse aqui também. Está por 139. Ele era 199. Bem peludinho. Bem quente. Esses mais puffs. E volumoso. Tá 199. Olha. Esse aqui tá 239. Que é mais alongado. Tem várias cores dele. 199. Off white. Azul. Olha esse tricôzinho de gola alta preto. Com esse detalhe aqui. Na frente. 59. Ele é um canelado bem grosso. Moletom por 119,90. Olha esse aqui mais alongado. Tem capuz. Bem quentinho. Tem bagzinho dele também. Tem esse suéter aqui por 79. Tem quentinho de lãzinha. Agolinha alta. Manga longa. 79. Tem pretinho dele também. Tem com brilho. Várias opções. De calçado. Tem várias botas por 159. Gente. Tudo aqui. Olha esses aqui de estilo couture. Essas bem pesadonas. Tem essa de bico fino. Salto grosso. Alto. Cano alto. Gente. Que linda. Esse estilo montaria. Olha o detalhe dela. Que maravilhosa. 159. Tá muito barata. Tem esse modelo que tá super em alta. Tem cano mais baixo. Cano curto marrom. Olha essa. Clássica. Maravilhosa. Tem assim também. Tem de verniz. 159. Marrom. Tratorada. Vários modelos lindos. Olha o saldo dos calçados. 99. Esse sapatinho mais boneca. Sapatilha. Esse aqui também tá 99. Só tinha um bloco mais baixo. Tem molizinho. Rasteirinha de 59. Tênis. Gente. 79. Deixa eu ver a numeração desse aqui. 36 meu número. Esse aqui tá parecendo aquele verte, né? Eu acho. Ai, que lindo. Tem opção de tênis por 119. Rasteirinha assim. 119. Olha essa papete aqui. Esse é o preço. Deixa eu ver. 119. Essa papete off. Tênizinho por 99. Olha esse mais esportivo. Com azul, que bonito. Com preto e branco. 119. 99. Esse, assim, estilo meia. Tá 79, ó. Baratinho. E botas tem todos esses modelos, gente. Tem a pretinha. Básica. Clássica. Por 159. Então, esse foi o vídeo de hoje, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui pra não perder nenhum vídeo novo. Beijo! Tchau, tchau. 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 O que é isso?